A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. A mulher quer ter o seu espaço. Pois eu sei. O meu Deus está aqui. Meu pastor. Tu és. Nada faltará. Nada faltará. Meu pastor. Tu és. Nada faltará. Nada faltará. Nada faltará. Ainda que o sol não brilhe mais. Ainda que o mar se levante contra mim. Eu não temerei. Eu não temerei. Pois eu sei. Meu Deus. Meu Deus está aqui. Meu pastor. Meu pastor. Tu és. Nada faltará. Nada faltará. Meu pastor. Meu pastor. Eu ande. Eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei. Ainda que todos os meus inimigos me cerquem. Eu não temerei. Na tua sombra. Na tua sombra descansarei. Nas tuas asas me abrigarei. Na tua mesa de honra. Já preparada. Já preparada. Me assentarei. Meu pastor. Nada faltará. Nada faltará. Meu pastor. Nada faltará. Nada faltará. Nada faltará. Oh, nada Sei que tu estás comigo Nada faltará Oh, oh, oh Querida Gisele de Mene, hoje com a gente no nosso Espaço Feminino, abrindo a semana E é grande bênção ter a sua companhia hoje no Espaço Feminino O nosso propósito, o nosso objetivo é crescer em fé É por isso que a gente ouve essa palavra cantada com a Gisele de Mene Meu pastor do CD, meu pastor E aproveitando essa adoração que é a palavra do Pai Nós também vamos refletir hoje abrindo a Bíblia Pensando nas soluções de Deus contidas no Salmo 23 Soluções de Deus no Salmo 23 Que você já deve ter lido E foi o primeiro Salmo que eu, criancinha, memorizei ele todinho E até hoje ele é vivo, novo, edificante, abençoador Porque é a palavra do nosso Pai Existem soluções de Deus nesse Salmo 23 Que nós vamos hoje nos alimentar E viver um crescimento Viver um fortalecimento dessa palavra poderosa Que é a palavra de Jesus contida nesse Salmo Para a nossa vida Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje Eu convido você a interagir com a gente No nosso Face Espaço Feminino Tem assim ali uma possibilidade no Face De fazer muitas trocas Ouvir você, orar com você E eu quero muito que você venha participar com a gente Interagindo, curtindo a nossa página Mandando seu testemunho, seu comentário É muito bom mesmo Eu quero agradecer a você que está com a gente hoje Nesse dia tão especial que é o dia do seu aniversário Que Deus te abençoe e te guarde Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida E que você se fortaleça Nessa palavra rica e poderosa do Salmo 23 O seu presente está contido aí nesse Salmo O Senhor é o seu pastor De nada, nada você terá falta Porque ele é suficiente para você É o Salmo 23 O primeiro versículo Felicidade Eu quero convidar você Com a gente nesse programa Viver momentos muito, muito importantes No crescimento da nossa fé Nós vamos estar orando com você E eu tenho pedidos muito especiais De pessoas que a gente tem acompanhado Essa semana eu tenho intercedido pela Áurea Ela veio aqui, ela é uma artesã E ela está passando um momento em que nós estaremos com ela em oração E eu te convido a interceder junto comigo pela vida da Áurea E muitas outras pessoas nós temos acompanhado também E nós temos orado juntos Eu, você, toda essa equipe Orando com você nessa caminhada Então se você quiser ligar pra gente Deixando o seu pedido de oração 21, Código do Rio 2112-6222 Então combinado? No próximo bloco a gente abre a palavra Rica e preciosa do Salmo 23 Na Bíblia E vê ali Tira dali Soluções de Deus pra nossa vida Então avise todo mundo aí Pela internet você pode acompanhar o Espaço Feminino Tanto no horário agora de 3h30 Hora de Brasília Horário inédito Ou na reapresentação às 6h da manhã Pelo site www.boasnovas.tv Combinado? Daqui a pouquinho voltamos Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau